Boa, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de seletério. Aqui, mesmo bonito. Pessoal, como vocês podem... Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Este morreu muito fácil, mano. Morri. Quase que partiu o mouse. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha, deixou de funcionar o mouse. Fiquei sem mouse. Boa. Parabéns para mim. Estraguei o mouse. Eu estraguei o mouse, mãe. Ah, mano. Eu não estraguei o meu mouse, mano. Ah, mano. Era só uma brincadeira, mano. Ah, mano. Estou bem triste. Ah, ok. Funcionou. Ah, pronto. Voltou. Yeah, voltou. Desculpa, mouse. Não te volto a tirar. Não te volto a jogar para o caraças. Vamos lá. Estamos aqui de volta para mais um vídeo de Sleitério. Infelizmente morri. Eu sempre morro assim que eu começo o vídeo. É sempre assim. É sempre assim. Não falha, mano. Não falha. Eu jogo calado e eu consigo jogar bem. Assim que eu começo o vídeo, pá, morri. É sempre a mesma coisa, mano. É impressionante, mano. É impressionante. É aquilo que me acontece, mano. Bom, pessoal, eu hoje estou aqui de Capitão América e vamos lá ver se eu consigo matar muita minhoconda, mano. Se eu consigo desminhocar um monte de minhocas aí e consigo comer umas quantas minhocondas e já me laguei todo e já morri. Boa. Parabéns para mim. Boa. Parabéns. Parabéns. Estou bem feliz agora. Estou... Estou... Até fiquei mais feliz hoje. Hã? Estou bem mais feliz agora. Ah, mano. Estou num servidor que também está complicado para caraças de eu conseguir chegar a algum lado, mano. Olha, olha, olha. Tem aqui algum cheater, mano. Tem algum cheater aqui, mano, que está utilizando esta porcaria, mano. Tem algum cheater aqui, mano. Nossa Senhora. Espera aí que eu vou matar esse... Ach, ach, ach. Eu vou matar esse ach, ach. Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Tanto ponto. Tanto ponto. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É tudo meu. É tudo meu. É tudo fucking meu. GG. GG. Tô com dois fucking mil pontos já. Já tô com dois mil pontos já. GG. GG. Toma isso, mano. Toma. Vai buscá-la. Vai buscá-la, mano. Tô com muito ponto já. Tô com 3.500 pontitos para mim. 3.500 pontitos. Tô melhor que antes. GG. Tô melhor que no início da partida. Mano do céu. Dei uma combada mítica aqui. Dei uma combada mítica agora. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui estes pontinhos. Para mim. Pontitos para mim. Exatamente. Já mata este amarelo, né? Ai, caraças. Ai, amarelinho. Ai, arelinho. Ai, arelinho. Que estás com asa morrer, arelinho. Ai, arelinho. Ai, arelinho. Ai, caraças. Fugiu por uma cagada monstruosa, mano. Fugiu com uma cagadona, mano. Nossa senhora. Espera aí que eu vou já matar aquele vermelhinho. Aqui. Eu vou matar este vermelhinho. Opa. Oi, amarelinha. Oi. Oi, amarelinha. Oi, amarela. Nossa senhora. Esse azul quase que me lixou. Meu Deus do céu. Eu quase que me lixei com esse azul. Espera aí. Não. Nossa senhora. Olá. Olá, vermelhinho. Ai, amigo. Tu estás me a querer lixar por quê? Estás me a querer lixar por quê? Mano, pensas que me vais prender aonde? Aonde é que tu pensas que me vais prender, boy? Aonde é que tu pensas que me vais prender, boy? Na, boy. Na, boy. Na, boy. És mesmo burro, boy. GG, mano. Estamos a ir muito bem, pessoal. Estamos a ir muito bem. Eu só tenho que parar de utilizar o boost. Porque não está... NÃO! O azul matou-me mesmo, filha da mãe, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. O Capitão América morreu, mano. Ah, estou bem triste, mano. Estou bem triste. O Capitão América tem que morrer em todo lado. Sempre, mano. Sempre. O Capitão América tem que ser tão bosta em tudo, mano. No Minecraft, na vida real, no joguinho do solitério. Em todo lado, o Minecraft... Oh, Minecraft. Em todo lado, a porcaria do Capitão América tem que ser uma bosta. É sempre o mesmo. Opa, opa. Porquê que querem prender uma minhoquita pequena? Olá, minhoquinhas. Tudo bem com vocês? Olhem, será que me dão um espacinho para... Uuuh! 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 Matei tudo! Nossa Senhora! Acontece-me sempre o mesmo, pessoal. É sempre a minha vida. A minha vida é sempre a minha. Eu sempre acabo por me lixar. É... Não tem... Não tem... Não tem como. Não tem como. Infelizmente, a minha vida é assim. Eu fui a única minhoquinha atravessada no meio das duas e eu acabei por matar as duas. Quer dizer, uma morreu para um deles e depois eu acabei... Mano! Ah, mano, estou bem triste. Estou bem triste, mano. Está a play. Vai logo. Filho da mãe, mano. A sério. Mano, fui a única minhoca no meio daquelas duas e fui a única que sobreviveu. Mas depois morri, feita estúpida. Que bosta, mano. Eu podia ter ganho tanto. Eu podia ter sido tão... Tão gostosa. Uma minhoca tão bonita. E gostosinha. É. Olha aí. Olha, cheguei no lugar onde eu tinha morrido. Olha. Cheguei no lugar onde eu tinha morrido. Ah, minhocona. Oh, minhocona. Não chegas perto de mim. Eu sou o Capitão América. Eu posso morrer muita vez. Mas também mato muito. Mas também mato muito. Então nem te atrevas a chegar perto de mim. Está bom? Deixa-me em paz. Deixa-me matar-te. Deixa-me matar-te. Vem cá, minhoconda. Vem cá, minhoconda. Vem cá, minhoconda. Oh, minhoconda. Oh, minhoconda. Ah! Quase! Quase que eu a matei, mano. Nossa Senhora, mano. Mano, foi muito cagado, meu. Essa minhoca sobreviveu na cagada monstruosa, mano. Numa cagada monstruosa essa minhoca sobreviveu. Pelo amor da santa. Mano, foi quase, mano. Nossa Senhora, eu ia dizer, matei! Mas aí eu gritei. Porque eu percebi que não me tinha morto a minhoca. Eu percebi que eu morri. E fiquei bem triste. Bem tristão. Bem tristinho. É assim a vida. Felizmente. Bom, vamos lá tentar matar esta minhoconda. Aqui. Esta minhoconda aqui. Vamos lá. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Só vai. Opa! Ai, caraças, foi quase. Nossa Senhora, fiquei sem pontos, meu. Fiquei sem pontitos, mano. Sem pontitos para mim. Nossa Senhora. Ai! Aquela... Mano, não morri. Morreram as três, mano. As três morreram feitas estúpidas, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. É preciso ser muito burro. É preciso ser muito burro, mano. Não dá. Não dá. É preciso ser muito cásio, mano. É preciso ser muito capital América, mano. Para morrer dessa forma, mano. Nossa Senhora. Tá, deixa eu ver se eu encontro algumas minhocas aqui, mais para o meio. Opa, tem esta, mano. Tem esta, minha. Nossa. Nossa. Pelo menos pegue alguns pontinhos. Isso. Mano, porquê, mano? Pelo amor de Deus. Oh, mano. Oh, mano. Eram só os pontinhos que eu queria, mano. Eu só queria os pontitos para mim, mano. Eram só os pontinhos para mim. Eram só os pontinhos para mim. Vem cá, minhoquinha. Vem cá, minhoquinha. Vem cá que és minha, minhoquinha. Minhoquinha. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu tenho que ficar com um pedacinho. Nossa. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei com alguma massinha aqui. Eu fiquei com alguma massinha para mim. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu estou com 2 mil pontos, pessoal. Estou com 2 fucking mil pontos, mano. Estou com 2 mil pontos, pessoal. Meu Deus do céu. Essa minhoca quase que morreu na minha cara. Quase que morreu contra o meu corpo, essa minhoca. Meu Deus do céu. Mano, que cagada, mano. Espera aí. Calma que ali tem uns pontos. Aqui tem uns pontinhos para mim. Eu vou lá e roubo. Eu grito o poema. Meu Deus do céu. Vamos lá tentar fazer alguma coisa aqui de Capitão América, pessoal. Nós temos que conseguir, sei lá, matar aqui estas minhocas, mano. Sério. Nós temos que conseguir. Nossa. Olha os pontinhos. Olha os pontinhos aqui. Olha os pontinhos aqui para mim. Olha os pontinhos aqui para mim. Estou com 2 mil e 500 já. Estou com 2 mil e 500 já. Mano. Mano. Eu não sei nem para onde ir. Eu não sei nem. Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Que quantidade absurda de pontos. Que quantidade absurda de pontos, mano. Meu Deus do céu. Estou com 3 mil e 700, mano. Já. Porra. Estou com bem pontos, mano. Estou com bem pontos, mano. Ai. Ai. Lagada não. Lagada não. Lagada não. Nossa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ai. Ai. Nossa. 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 Acelera. Acelera. Ah, não deu para acelerar. Filha da mãe, mano. Não deu para acelerar. Pronto. Mas fiquei com alguns pontos para mim. Que eu sou desses. Eu sou desses. Ainda consigo ficar com alguns pontos para mim. Estou com quase 5 mil pontos, mano. Meu Deus do céu. Peraí. Vamos comer isto que é para acelerar. Para ganhar um bucezinho. Uma velocidadezinha. Olha. Tem aqui uns pontinhos. Aqui abandonados. Uns pontinhos aqui abandonados para mim. Para eu crescer. E ficar monstro. Acho que isso era para crescer. Não sei. Não faço ideia. Não interessa também. Meu Deus do céu. Oh. 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 Azulzinha. Estás-me a querer prender para onde? Estás-me a querer prender para onde? Aonde é que tu me estás a querer prender? Hã? Azulzinho bosta do cara. Seu lixo. Seu bostão. Seu bostão. Olha o Azulzinha a querer me prender. Olha o Azulzinha a querer me prender, mano. Olha o Azulzinho. Nossa Senhora, mano. Esse Azul quer me matar, mano. A toda custa, mano. Esse Azul quer me matar de qualquer jeito, mano. Mas não consegue. Eu não deixo. Eu não deixo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Espera aí. Calma. Calma. Já prende, né? Já prende. Já prende. Já prende. Já prende. Mano, mano, mano. Mano, mano. He he! He he! Uuuhu! Estou com quase 6 mil pontos, pessoal. Nossa Senhora. Esta minhoconda está a ficar muito bruta. Esta minhoconda está muito bruta, mano. Está muito... Não, eu morri, mano. Não, não. Com 5 mil e 800 pontos, eu faleci. Bom, pessoal, o Capitão América morreu. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Like. Favoritem. Comentem. Se vocês querem ver mais Slyteria no canal, deixem o vosso like, pessoal. Que é muito importante mesmo para a divulgação do vídeo do canal. E a minha motivação é continuar a trazer mais vídeos aqui para o canal. Seja de Minecraft, de Slyteria ou qualquer outra coisa, tá? Mais um abraço, então, porque vocês tenham gostado. Like. E até a próxima. Fiquem bem!